Eu não sei de quem é não, é lá em cima do alto A casa está pegando voo aqui no alto ambiente agora Quem sabe? Não, tirou Ai meu Deus, como é que tem alguém naquela casa? Rapaz, quem sabe? Gente, quando a telinha saiu, estava pipocando Eu estou ouvindo só os bibucos, eu estava lá dentro de casa, os bibucos saí agora e vamos Eu acho que vai passar para outra casa, está passando, não está? Para outra casa, não está? É, o perigo é outra casa O que você tem é lá O mesmo ali faz é o rio É, mas acho que está passando Para não estar Eu acho que não tem que seguir Tem que seguir Tem que seguir Tem que seguir